Aqui, eu tenho uma banana d'água aqui, ó, que que é, essa banana tá bonita, eu vou estar numa churrasqueira agora, hum, que maravilha, vem cá, vem cá, vem cá, vem comigo aqui, Maurício, você tem uma alface grisca, tá, excelente oferta, alface grisca, excelente oferta, você tá vendo alface grisca? É, eu sou fácil, é na Rio de Varejão, aqui, o fruto de Campo Grande, eu também trago aqui pra você, vem cá, vem cá, vamos aqui na, vamos aqui na, na nossa queridíssima couve mineira, essa couve mineira, olha, curandona, legal, tá excelente oferta pra você, é, com certeza, sabor especial, Rio de Varejão, aqui, fruto, valeu galera, show de bola, hein?